Ô Roberta, sabe que hoje cedo, né, a gente tem uma hora de diferença aqui na costa leste pro horário do Brasil, né, então são 10h01 agora em Nova Iorque, se você for mais pra lá, mais pro lado oeste, né, são 4 horas de diferença, 5 horas de diferença, então agora de madrugada, por exemplo, se você for pra São Francisco, na Califórnia, em Los Angeles e tal, mas nesse horário, mesmo na madrugada, né, o presidente americano Joe Biden lançou, né, nas redes sociais, o vídeo, aquele vídeo que o marqueteiro adora fazer, né, confirmando que vai ser candidato mais uma vez à Casa Branca, vai tentar a reeleição, no vídeo o Biden disse que vai, quer terminar o trabalho, quero finalizar o meu job por aqui e tal, né, mostrou aquelas imagens de realizações que ele entende ter feito durante esse período e colocou o nome mais uma vez à disposição do Partido Democrata, o presidente que tem 80 anos de idade, muita gente acreditava que ele não iria tentar a reeleição por causa, evidentemente, da idade, né, o presidente mais velho, mais experiente, se você preferir assim, a estar à frente da Casa Branca, caso conquiste mais uma vez a reeleição, né, poderia ter indicado alguma outra personalidade do Partido Democrata. O problema é saber quem. O Partido Democrata não tem uma segunda figura nesse momento que poderia ali brigar, segundo os especialistas aqui nos Estados Unidos, com Joe Biden. A Kamala Harris, né, a vice do Biden, que muita gente imaginava que poderia ser indicada, né, praticamente sumiu, sumiu na sua função de vice, né, e aí o Biden aparentemente vai ser o indicado confirmado para o ano que vem pelo Partido Democrata. Os republicanos aí tem um pouco mais de briga, né, mas poderemos ver de novo Donald Trump, o ex-presidente, que perdeu para o Biden na última eleição a disputar essa tentativa, né, seria a revanche, Trump, Biden, Biden, Trump. Os americanos, as pesquisas mostram isso, estão cansados, queriam outros nomes, outras figuras, outras ideias, e, enfim, vai ser aparentemente uma revanche, sei lá com que sabor, né, para o americano em geral, aquele que não é nem fervoroso democrata, nem fervoroso republicano, que vai ali escolhendo ao sabor do vento, vai ser difícil escolher. A gente já viu cenário parecido em eleições passadas também no Brasil. Outro assunto que está bombando por aqui, Roberta, é a demissão de um dos populares, um dos mais populares apresentadores do jornalismo aqui nos Estados Unidos, né, o Tucker Carlson, que é a figura mais preponderante, no horário nobre aqui da Fox News, uma emissora muito mais ligada à direita americana, aos republicanos e tudo mais. E o Tucker Carlson foi mandado embora ontem, vai chegar ao acordo, aquela história daquela nota oficial. É engraçado porque, diferente do Brasil, sei lá, alguém é demitido de uma emissora no Brasil, o canal concorrente nem cita, nem fala, aqui não, aqui vira manchete em todos os canais concorrentes. Então, ele era da Fox News, estava no horário nobre aqui à noite, né, e a CNN, a CBS, sei lá, todos os programas repercutiram isso. O Carlson está envolvido numa polêmica junto com o canal porque os caras adoravam ali contar algumas lorotas, né, durante a eleição de 2020, contaram que as urnas eletrônicas não funcionavam, que estariam beneficiando o Biden, Alckmin já viu também aí, infelizmente, com esse discurso cascata no Brasil. Só que aqui o bicho pegou, essas empresas entraram na justiça, a Fox já aceitou pagar 4 bilhões de reais num acordo, tem um outro que deve ser ainda mais caro e tem uma produtora que trabalhava com o Carlson que está processando a emissora porque era obrigada a mentir. Então, o assunto ainda está bombando por aqui e ninguém sabe exatamente, além da credibilidade da Fox, né, o que vai acontecer com essa figura que, eu insisto, tem uma popularidade muito grande aqui nos Estados Unidos. Já estou falando até que ele pode ser o vice do Trump numa chapa concorrendo no ano que vem. Vai saber. A política americana promete cada vez mais impactos, em especial no próximo ano, quando teremos a eleição oficialmente por aqui, que interessa para o mundo inteiro, né, Roberta?